que alegria meu irmão e minha irmã ter você novamente comigo para juntos rezarmos por nossas famílias vamos iniciar esse ciclo de oração hoje invocando sobre nós a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando fizeres um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos, Deus não é favorável. Portanto, cumpre teu voto. 6 de fevereiro Depois que retornamos do Egito, fizemos o compromisso de ir todos os anos a Jerusalém para participarmos das festas da Páscoa. Nos primeiros anos, íamos com certa preocupação, pois Arquelau ainda reinava. Mas eram tantas pessoas que faziam essa peregrinação que seria praticamente impossível ele nos descobrir. Eram caravanas e mais caravanas de todas as localidades que se dirigiam a Jerusalém nesse período. Fazíamos nossas obrigações religiosas e depois passávamos um tempo na casa de Zacarias e Isabel. Nessa época, Jesus e João eram grandes amigos e conversavam sobre assuntos de adultos. Ficamos admirados com a comunhão que existia entre os dois. A festa da Páscoa é a festa litúrgica de que eu mais gosto, pois vejo claramente a mão de Deus providente agindo em nossa história. Um Deus que não está alheio às dores do seu povo. Quando penso nessa festa, compreendo perfeitamente os questionamentos que Jesus fazia com relação às nossas práticas religiosas, pois Deus é libertador. Visitar locais sagrados é poder sentir em um espaço físico a bondade de Deus que se deixa encontrar. Meu irmão e minha irmã, reze comigo agora a oração a São José pela minha família, pela sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que rege tudo. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio e que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. No silêncio do seu coração, lembre-se dos membros da sua família por quem você deseja rezar. Eu os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o seu servo, São José. Amém. Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã, um Pai nosso, três ave-marias e um glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de São José, padroeiro das famílias, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.